Salve, salve família, firmeza, mais um videozão mano, tô aqui no carro do seu caso do Brasil Pra iniciar mais um videozão, pancada pra vocês, mano, tô jogando aqui a versão live, tá? Tava jogando a versão normal, mano, o jogo tava crashando o vídeo todo, mano, perdi a metade do vídeo Fiquei com raio, peguei, instalei e baixei aqui a versão live Se você ficar jogando com a versão pesada do jogo, mano, versão lá grande, fica travando Baixa a versão live, tá? Vou deixar a descrição do vídeo Mas o vídeo, eu não sei baixar o jogo pelo link do seu canal Não se esqueçam do vídeo, tem como instalar e baixar todos os jogos pelo link do canal, tá? Só você assistir o videozinho que você fica craque, tá? Essa versão ainda contém bugs ainda, vocês podem ver, ó, tá meio que de noite aqui, tudo escuro, ó Mas essa Ronit 2014 tá bem chave O vídeo é o seguinte, mano, vou dar um rolezão com a minha Ronit aqui E hoje, mano, vou pegar um palho, mano, rebaixado, lacrado de som, hein? Olha a Ronit Zalcano, ó Olha a reduzida A Ronit vermelha pra chave mais, hein? Vamos dar aquele peãozinho aqui pela quebrada Vamos passar aqui no posto Colocar vintão de gasolina, aí Colocar R$10 na Ronit É só pra você ligar ela e dar uma acelerada, ó Já foi 10 pontos Tem que ser vintão, hein? Aquele vintão raiz Acabei de abastecer aqui Vamos sair aqui do posto A Ronit tá chave, hein? Vamos acelerar o anetão, ó O anetão raiz, hein? O anetão berrando na quebrada, hein, moleque do olho Vamos dar uma acelerada chave aqui, ó Cantinho de lombada, hein? Que tá? Cantinho de lombada violenta, hein? É o seguinte, mano Vou entrar aqui na quebrada Vou lá na casa do meu primo Pegar o palio dele Que o palio tá chave, hein? Eita, mano A quebrada aqui tá toda molhada, ó Vamos passar pela quebrada aqui, ó Com a Ronitão 2014 Só o cano, hein? Acelera, hein? Vou fazer um botãozinho por aqui Vou fazer uma burlagem, ó Aqui, ó Pra não ganhar tempo, né, não? Calma aí Vamos ver a casa do meu primo Que essa casa aqui, ó Já na chegada era quebrada, ó Essa casinha amarela aqui, ó Olha o anetão como tá louco, hein? Vamos para a ornetão aqui, ó Ornetão chave de quebra, hein, moleque? Pronto Descemos aqui do ornetão, ó Olha o ornetão, véi Que Ronit é essa, hein? Essa a Ronit aqui tá chave demais Mano, o mal desse jogo aqui, mano Do parceiro que fez esse jogo aqui É o Calam, mano Que ele fugiu Fica chave, mano O jogo fica crachando demais, mano Fica dando esses bugs aí Isso aí estraga o jogo, mano Porque tem tanto jogo de carro, mano Lançado aí recente, tá? O jogo roda liso, né? Era pra esse jogo aqui roda liso, mano Nem é o celular não, tá? É o bug do jogo mesmo Fazendo essa escrachação aí Se o jogo não tivesse isso aí, mano Essa escrachação O jogo era a chave demais, hein? Já é chave, tá? Tem que tirar só esses lag aí, mano Você é doido Isso aí atrapalha você jogar demais Mal notícia, mano Eu vim aqui na casa dele E ele falou que não tava aqui não Tava na oficina Tinha ido trocar o óleo do carro, véi Ele foi na oficina trocar o óleo da Paraty E falou Ui, ele vem aqui na oficina, mano Então vamos lá na oficina Pegar a Paraty dele E vou deixar o Mornetão com ele, hein? Eita, mano Esse buraco aqui, ó Isso não estraga a moto, hein? O que eu odeio é buraco, ó Vou fazer uma burragem por aqui, ó É, por aqui, né? A quebrada é isso aí Você sai no beco, mano Você corta um grande caminho, hein? Ó o grau Ó o grau, o grau Ota Grau da Lombada, hein? Chama o Mornetão no grau, hein? Arronde essa chave demais Arronde que vermelha, mano É linda, hein? É linda mesmo Calma, só caso Brasil, mano O jogo 2 em 1 William, como assim um jogo de 2 em 1, mano? O jogo de moto E carros rebaixados, tá? Você joga com moto E joga com carros rebaixados, tá? Foi um jogo bem chave É o seguinte Vou botar ali na oficina Vou pegar o palio do parceiro Se não tiver com o palio na mão Eu inicio a gravação pra você Já com o palio rebaixado, hein? Você já viu o paliozão como tá a chave, hein? Acelera o Mornetão Família, dá um saque no paliozinho Como tá lindo, hein? Não liga, ó Ó só que chave, ó Olha só Que lindo esse palio, mano Esse aqui tá a chave demais Ó o sonzeiro, ó Ó o sonzeiro do palio, ó Baixinho, hein? Baixo que fala, hein, fio? Ó o sonzeiro, ó Dois alto-falante de 15, mano Quatro correntes de trio, família Essa aí tá fazendo barulho esse palio O sonzeiro do carro tá insano demais Vamos sair aqui pro colezão, ó Mano, essa versão light aqui Tá bem chave do jogo, hein? Vocês podem ver Eu tenho certeza Ele tem essa nova câmera aqui, ó Você aqui Controla a distância da câmera, tá vendo? Olha só Tá bem chave essa versão aqui, mano Essa versão light tá chave, hein? Você pode controlar aqui A distância da câmera do seu jeito, hein? Na lombada aqui tem que passar de lado, hein? Tem que passar de lado na lombada, hein? Suspensão A, família, ó Chama Eita Quem tá abaixo é ele, hein? Eu nunca tenho visto, mano Um palio nessa cor, hein? Vamos abrir aqui o porta-malas, ó Ó o sonzeiro do palio, hein? Será que tá fazendo barulho, família? Esse palio aqui tá chave Vamos puxar o porta-malas aqui, ó Top mesmo, hein? E tem também essa nova coisa aqui Na versão light, tá? Vocês vêm aqui no dois pontinhos, ó Você pode tá colocando Ficar escuro, ó Tipo que de noite, tá vendo? E pode tá colocando brilho aqui no máximo, tá? Vou deixar assim, ó Essa versão aqui tá chave, tá? Download essa versão aqui Na descrição do vídeo, tá? Baixa aí que tá bem chave Ó o rolezão de palio, mano Paliozinho lá Crado de som, rebaixada, hein? Aqui as novinhas Pira também no paliozinho, hein? Paliozinho aqui é Top, família Bora pro rolezão, hein? Vamos acelerar Vamos acelerar o palio, ó Já com os cabezinhos desmiolados, ó Puxei a trava, hein? Opa! Segura aí Falou daqui uns dias Pra vender Comprar a Saveiro Cross, mano A gente falou Quando ele comprou esse carro aqui Ele falou que não gostou muito, não Que é mais carro pra família Bem largão, né? É bem espaçoso Um carro bem espaçoso Então é carro aqui Mais puxado Mais pra família, né? Vamos dar um rolê na quebrada Com esse carro, mano? Vamos dar um rolê na quebrada Vamos ver se vai chamar atenção Esse carro assim, véi? Que ele tá chave demais, hein? O palio Zosca tá top Olha só, véi Que chave, ó Botando um maior marro No palio, hein? Eita! O paliozinho, hein? Tá bem top, ó Dá um ligue, família Vamos entrar aqui na quebrada Humildade prevalece Em qualquer lugar, hein, família? Mano, deixa o like No vídeo aí, tá? Se for novo no canal Se inscreva aí, tá? Venha fazer parte do canal Mais diferenciado do YouTube Que todo dia Tá saindo dois vídeos no canal Vídeo meio-dia E vídeo sete horas da noite Tá, família? Chegamos aqui na quebrada Com palio, ó Aí sim, hein? Chegamos na quebrada Com paliozinho Bem top, ó Mano, tá chave demais Esse palio, hein? Quem tá insano é ele, hein? Olha só, véi Que louco, ó Cê é doido O paliozinho que fala, hein? Quem gosta do palio aí, véi Baixa o jogo que tá chave, tá? Ó o carro ali Para a favela, ó Eita! O dono não vai gostar não, hein? O dono não vai gostar Fazendo isso aqui na favela não, hein, família? O dono vai entrar em choque Quando vê, ó Tá bagunçando com o meu carro, rapaz? Qual foi? Não, mano É só um rolezinho básico, hein? Passando ele frente da casa dele, ó Olha só que top, ó Olha a frente, mano Baixinha, hein? Parece que tá arrastando até no chão Não tiver a formiga no chão aí, mano Formiga que se vira, hein? Ó como tá baixo esse carro, véi Cê tá maluco Quem tá a chave é ele, hein? Quem tá a chave é ele, véi? Opa! Vamos fazer a manobra aqui, ó Mano, eu ia colocar o som para tocar aqui Mas não esqueci Tá, versão light Não tem opção de som Se você colocar a sua música Não sai lá para tocar no jogo, tá? A versão light não tem essa opção, véi Agora é o seguinte Vamos aproveitar um pouquinho do rolê aqui, véi Vamos curtir mais esse carro, véi Vamos continuar o rolê com ele aqui Vamos dar o rolêzão chave Vou até deixar o vídeo por aqui, tá, mano? O vídeo vai ficar muito longo Se for novo no canal, mano Falei mais mil vezes no vídeo Se inscreva, tá? Fortalecer no canal Toma aí, rumo a 100 mil inscritos, hein? Quer aparecer nos próximos vídeos? É só comentar aí O vídeo game sem casa Você pode estar aparecendo nos próximos vídeos, tá? Pra quem não me segue no Instagram Só se segue eu no Instagram lá, tá? Arroba o vídeo mil graus, mano Segue nós lá Aquele modelo, hein? Dessa força para nós aí Vamos pegar aqui pela favela, ó Opa! Dá para nós fazer um filmezinho chave aqui, ó Olha só Tá em sangue demais esse carro Deixa o comentário do vídeo também, mano Arraga um carro para mim estar jogando aqui no jogo, tá? Ou então arraga uma moto, tá? Chama Só que essa bolinha da câmera Tá um pouquinho bugada A gente fica balançando sozinha, véi Isso aqui é bom Mó chato isso aí, ó Calma aí Vou botar uma câmera aqui Ficar num ângulo blom para nós jogar, ó Aciona uma rézinha aqui, cabulosa E vamos que vamos, hein? Só um rolezão na quebrada, ó Cê é doido Eita, raspou, hein? Raspou Opa! Do nada, a árvore no meio do caminho, mano Nossa, o buraqueiro aqui é mó ruim, hein? Mó ruim mesmo Mano, é o seguinte Eu vou pegar aqui na entrada de barro, mano Vou na casa de minha tia aqui, ó Vou na casa da titia aqui Nunca vai vir na casa dela Vamos chegar lá com paz e rebaixar, hein? Vamos mudar até a câmera aqui de fora, véi? Pra nós ver esse carro chegando na roça, hein? Vamos ver como é que vai ser isso aí Esse carro andando na roça aqui, ó Ó Tá quicando, hein? Eita, mano Quem tá batendo é ele, hein? Ó como tá quicando, ó É doido O carro tá a chave Tamo junto, família Falou, valeu Fui Até o próximo vídeo, rapaziada Tchau, tchau Tchau, tchau